Você acompanha agora na Web Rádio Fraternidade o programa Refletindo com Jerônimo Mendonça. Apresentação do expositor e escritor espírita Nicola Fratari. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade. Aqui é Nicola Fratari e estamos começando o programa Refletindo com Jerônimo Mendonça, aqui na Web Rádio Fraternidade. Jerônimo Mendonça era feliz e gostava de fazer as pessoas felizes. Muitas histórias trágicas tornavam-se cômicas ao narrá-las. Dava um outro enfoque, levando as pessoas às gargalhadas frequentemente. Quando o dia clareava, ligava, ou melhor, pedia para que alguém ligasse para sua grande amiga, Dona Teresinha Carvalho Vilela, a querida mestra. E quando esta lhe perguntava, Como você está hoje, meu querido Lomico? Lomico era seu apelido de infância. Ele dava uma sonora gargalhada e lhe respondia, Ah, mestra, hoje eu acordei tão feliz que reguei toda a horta, aguei os jardins, potei as árvores da calçada e por aí continuava feliz da vida. Dona Teresinha ria muito, pois Jerônimo era tetraplégico e cego, impossibilitado de levantar-se do leito, ao qual ficou detido por cerca de 30 anos. Em seu livro, Crepúsculo de um Coração, Jerônimo narrou-nos mais uma história cômica, que fazia questão de contar em suas palestras e entre os amigos. Um caso alegre. Fomos convidados a fazer uma palestra na cidade de Santa Helena, no estado de Goiás. Mas o confrade amigo, que nos hospedava por caridade, desejava colocar no propago das ruas, um aviso, um convite ao povo, para que comparecesse à palestra. Porém, ele queria colocar uma mensagem que tocasse, sensibilizasse o coração de todos e não achava as palavras adequadas. Nós o deixamos à vontade no seu propósito de lhe dizendo, Ora, Senhor Roberto, fique à vontade. Do jeito que o Senhor convidar está certo. O que nós queremos é levar a palavra de Jesus, o ideal espírita que nos alimenta e sustenta a alma. Ele, nos agradecendo, foi para o seu escritório. Depois, quando o carro com alto-falantes passou pelas ruas, por várias vezes repetindo o texto do Senhor Roberto, eu fiquei rindo, porque o texto dizia assim, Nós, do Centro Espírita Ricardo Campos, convidamos a todos desta cidade para ouvir a palestra de um paralítico e cego. Venham ouvir a palestra do Aleijadinho e do Ceguinho. Ele tem muitas coisas boas para nos dizer. À noite, o centro estrava super lotado. Não havia lugar para nenhuma cadeira a mais. Nós falamos a protestantes, a católicos, a espíritas, que ali se agrupavam para ouvir o Aleijadinho e Ceguinho falar da grandeza da doutrina espírita, da beleza da reencarnação, da bênção da caridade, da oportunidade de trabalho que ela nos oferece no ensejo de reconstrução do nosso destino, resgatando dentro de nós o homem velho para que nasça um novo homem. Não importa que a propaganda parecesse piegas, o importante é que naquela noite ela foi a alma do negócio, o negócio de Deus. Deus ganhando de mamão os recursos e os talentos para construir o bem, semear a luz e a caridade em toda parte. Para nós, esta passagem foi muito alegre. E vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com um novo programa. Abraços de Nicola Fratari a todos os ouvintes da web rádio Fraternidade. E ainda, antes de finalizar, aproveitando alguns minutos, vamos meditar numa frase do nosso querido Jerônimo. O homem que acredita conhecer todos os países do mundo, às vezes é um estrangeiro para si mesmo. Que Jesus nos abençoe. Você acompanhou na web rádio Fraternidade o programa Refletindo com Jerônimo Mendonça. Apresentação do expositor e escritor espírita Nicola Fratari. Interaja conosco pelo WhatsApp DDD 34 999562694 Repetindo 999562694 Pelo livro de visitas também no nosso site da web rádio Fraternidade ou no nosso e-mail